O Distrito Federal não para de crescer, as mudanças não param de acontecer e a gente não para de acompanhar o dia inteiro. De manhã cedo no Bom Dia DF, a informação que o brasiliente precisa saber antes de sair de casa. Na metade do dia as notícias estão fervendo, por isso nada escapa das lentes do DFTV, primeira edição. A noite o DFTV segunda edição atualiza o que aconteceu de mais importante em Brasília e em todas as regiões. Tanta informação merece muito mais conexão entre a Globo e você. A partir do dia 5, o jornalismo de Brasília com um novo visual. Mais moderno, dinâmico e interativo, feito tudo com você, pra você. A partir do dia 5, o jornalismo de Brasília com um novo visual.